Possível acordo entre Vanessa e produção viraliza. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no site terra.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Após a polêmica e expulsão da cantora Vanessa do BBB24 nessa semana, começaram a circular nas redes sociais algumas imagens que deixaram o público intrigado. Dividido entre quem apoiou a atitude da vida e denunciar ao oponente e quem não se conformou com a saída da famosa do game, os internautas viram uma cena que novamente agitou a web. Na sequência citada, Vanessa conversa com Yasmin, dando a entender que pediu para a produção do programa avisá-la ou tomar algum tipo de atitude, caso mais conveniente para ela. Para de fazer isso, de contar coisas que não dá pra contar, não tem como entender isso que você falou. Falou com quem? Com espírito? Com além? Não entendi. Falou Yasmin. Ah, é com o além. Eu chamei. Eu falei assim, se quiserem me tirar do programa, mais fácil, só fazer um puxe. E puxe, disparou Vanessa, puxe é botar pra fora. Fazer o que foi feito, né? O público comentou sobre o assunto e muita gente achou que aconteceu um tipo de armação. Ela sabia. A Vanessa deixa a cara claro que esperava uma atitude da produção, escreveu uma pessoa. Todo armado disparou outro. Ela deu a entender que estavam abertas as opiniões da produção. Opinou mais um. E aí, você, o que é que acha?